Olá pessoal de São José da Coroa Grande, seguidores todos da região. Estamos em São José da Coroa Grande, estou com o presidente da OAB Barreiros, nosso amigo Adriano. Adriano, vamos mostrar a cidade de São José da Coroa Grande. Vai mais para lá um pouquinho Adriano, vai. Eita meu Jesus, um negócio bonito. Se ajunta a mim agora e vamos falar. Hoje está fazendo o bloco, tem vara para todo gosto. Tem vara. Explica esse negócio da vara aí que eu não estou entendendo meu irmão. É muito engraçado, viu? Mas, Tenor, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a presença de todos, a sua inclusive, que está aqui conosco. Agradecer aquelas pessoas que colaboraram com a organização deste evento. Você vê aí a alegria, muita gente. Vamos fundar um bloco? Vamos. Aí a primeira iniciativa foi o nome do bloco. Então colocamos lá no grupo, fiquem, cada um dava a sua opinião. E no direito, como vocês sabem, funciona a vara do trabalho, a vara cível, a vara criminal. E o advogado trabalhista, ele, quando ele indicava, ele sugeria um nome, normalmente era voltado para a vara do trabalho, a vara cível também e a criminal. Assim sucessivamente. Então, nesta semana, eu fui fazer uma audiência lá no fórum de Sirinhaém e encontrei um colega advogado que tem experiência em bloco, já fundou bloco lá em Olinda. Inclusive, eu participei de alguns blocos dele. Aí eu chamei e disse, colega, a gente está fundando um bloco lá da OAB Barreiros e gostaria de uma sugestão. Aí contei para ele, lá no grupo, o pessoal da vara do trabalho, puxa a sardinha para o seu lado, a cível, a criminal. Aí ele parou, pensou, ele disse, tem vara para todo gosto. E ficou aí o nome do bloco, tem vara para todo gosto, que é um evento voltado para os advogados, seus familiares, amigos e convidados. Olá, pessoal, voltando aqui, o bloco tem vara para todo gosto e a gente aqui ainda está na festa, né? Estou com a nossa amiga Estela Brainer, onde ela vai falar da satisfação também de estar nesse bloco aqui, tem vara para todo gosto. Boa noite, Tenório. É um prazer estar aqui falando com você. Esse bloco é um bloco que já virou tradição, que foi aí quem deu origem, foi o presidente da Ordem, Adriano Veniciano. E ele sempre faz parte da minha programação de carnaval. Então é uma satisfação estar aqui. Agradecer ao OAB pelo apoio, a CAAP, em especial a Bruno Batista, o presidente, que sempre me dá todo apoio. E estar aqui em São José, mais uma vez, é um prazer enorme. Bem-vindo aí a São José da Coroa Grande, você sempre está aparecendo aqui, nós já vimos você algumas vezes. E o bloco, e a diversão da galera aí, como é que está a animação? A animação muito boa, com essa orquestra de frevo, a gente não passa mal, isso aí eu garanto. Aqui é a diversão de São José da Coroa Grande, para esse bloco tradicional que acontece todos os anos. Toda quinta-feira, né, isso, Tenório, que antecede ao carnaval, a gente está aqui marcando presença. É isso aí. Obrigado. E agora vou liberar você para se divertir e curtir o bloco. Obrigada, Tenório. Obrigada pela oportunidade. Vamos lá. Pessoal, estou com o Joabson. Joabson do armazém ali da Mata do Cajueiro. Joabson, vamos mostrar também São José da Coroa Grande. Tu se afasta de mim, vai para lá mais. Olha, olha, São José da Coroa Grande, vem para cá, para perto de mim. E agora estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos misturados, porque é uma coisa diferenciada. Faz parte de um bloco desse aqui, São José da Coroa Grande, tem tudo a crescer, tudo um potencial muito bonito. E vamos presenciar junto, né, Tenório, que um bloco desse, que está mostrando, todo gosto tem, né? Não importa. Interessante, pessoal, que é como o advogado explicou, tem vara para todo gosto, é vara trabalhista, tem a vara até do bloco agora. Vamos embora. Justamente, vamos trabalhar juntos aí, vamos brincar aí, essa festa, porque é para todo mundo, principalmente da vara que está lidando o dia a dia, não é isso, meu irmão? Vamos brincar, brincar junto, gente. Vamos lá. Bom carnaval para todos aí, paz, saúde, felicidade. Brincadeira demais, só brincar. Estamos em São José da Coroa Grande, no bloco, tem vara para todo gosto. Ó, e está animado o negócio agora, viu? Estou aqui com a doutora Karina, o esposo dela, e ela vai falar aqui como está essa festa que está brilhantando aqui. Frevo está bom demais, e que hora a gente vai largar, ô meu Jesus. Pois é, não poderia deixar de não estar aqui, hoje, no bloco da OAB, tem vara para todo gosto, em alusão às varas judiciais, e está super animado, e parabéns aos organizadores da festa. A festa está linda, doutor Adriano, Michele, parabéns pela organização. Um beijo, e brinque em carnaval com segurança, pessoal. É isso aí, vem-se, bora para São José da Coroa Grande, terra das piscinas naturais. Blog Tenório Cavalcante. Blog Tenório Cavalcante. A voz coroense. A voz coroense. A voz coroense.